Fala galera, beleza? Um vídeo rápido aqui Vou tentar fazer o mais rápido possível Sobre o monstro lobo macaco É um mito do povo suya Que faz parte das entidades Um das mitoses indígenas Uma série do Desse escritor indígena O Yangwari Yangwari Yama Eu não vou falar o nome, tá? Então Não sei pronunciar É um monstro que vive na mata Esse lobo macaco É um monstro que vive na mata E parece uma mistura de gente Lobo e macaco Porém Tem uma boca cheia de dentes Montiagudos Ele anda sozinho Mas mora numa aldeia Cheia de outros Da mesma espécie Então Outro tipo de lobisomem A gente já tem A gente já Pra quem já conhece mais a fundo Até pra quem conhece o canal Eu recomendo que veja os outros vídeos Nós temos o capelobo Que é literalmente um lobisomem Só que um lobisomem Bem diferenciado Muito mais assustador É muito mais forte Quando alguém anda na mata E agora nós temos mais um Lobo e macaco Quando alguém anda na mata Toma sempre cuidado Pra não se perder Uma coisa que eu recomendo pra vocês É porque eu não Eu vou tentar Posso até tentar fazer isso Mas recomendo pra vocês também Busquem outras imagens dele É Porque por isso É um ovo macaco Eu imagino que a fisiologia A anatomia dele Seja bem diferente Seja algo tipo assim Não necessariamente assustador Mas diferenciado Porque é um ovo macaco Então Eu já imagino algo bem diferenciado Quando alguém anda na mata Toma sempre cuidado Pra não se perder Pois só as perdidas É que se encontram com essa criatura Dizem que certa vez O homem foi caçar macaco Andou tanto Que acabou se perdendo Foi nesse momento Que encontrou vários macacos Em cima de uma árvore Ele armou o arco E fechou Os macacos fugiram Mas dois dedos foram mortos E ficaram pendurados na árvore O homem resolveu fugir Pra subir Para pegar os macacos Lá em cima Ele tinha amarrado os macacos Em seu ombro Quando olhou pra baixo E viu essa criatura Para ele Ele teme de medo E agora? Pensou E agora? Pensou O que farei Pra escapar Esse moço? O bicho estava parado E andava fixamente Para o caçador Que começou a chorar Poxa Como você me encontrou? Contando o mato Para se caçar Curioso Os nomes mudam aqui Nós temos esse E nós temos esse Os nomes mudam Contando o mato Para se caçar O bicho só repetia Tudo que eu me falava Pois o Parece que a criatura Não sabe falar Só repete O que as pessoas dizem Por isso Quando ele está na mata E resolve gritar O eco Na verdade Não é o eco Mas é Arremedando as pessoas Arremedando Eu esqueceram o que o Eu sei que o que O homem falou novamente A criatura vai embora para descer A criatura não foi O homem já há muito tempo pendurado Desceu a si mesmo Lá embaixo Arremeteu sua Sua bordura contra ele O homem não morreu Mas ficou desmaiado O bicho, então, pensando que o homem estivesse morto Fez um cício de palha E o colocou atrás de suas costas No caminho da aldeia dos bichos E ia caminhando Carregando um homem, quando de repente Uma vista voou e pica um homem Ele acordou do desmai É uma história que eu acho Bem Bem bizarra Por quê? Eu gostei de sua estandura Por quê? Porque uma criatura Deve ser jogando fixamente Do alto de uma vida Da medo pra caramba Não é nem pela experiência Mas pela comprevação da criatura Olhando fixamente O lobo ou maquiagem Estou olhando fixamente Ou Estou dando algo bem bizarro Porque é muito direto Ela é muito tipo assim Já xingou Falou Pronto Mas a parte mais bizarra Disso tudo É o eco E essa parte do eco E essa parte do eco Foi muito, muito bizarra Por quê? Quando Aqui diz que quando você Grita O eco é a criatura Então a criatura já tá ali Já tá espreita Então não é algo natural É a criatura De acordo com De acordo com esse mito É a criatura Então isso é muito bizarro Você é uma floresta Sozinho de boa Sozinho acompanhado Nesse caso sozinho E você não grita Só que o seu grito Não é seu É da criatura Que eu já falei É muito bizarro Isso é muito bizarro Só que tem uma parada Cuidado Que vocês repararam Que o nome se repete O nome se repete não Tem o nome da criatura E o outro É como se É como se esse homem aqui Pelo Pelo que deu pra interpretar Esse homem já conhecia Já conhecia essa criatura Talvez não seja Uma coisa nova pra ele Porque isso aqui Não parece um nome Então É Eu já conhecia essa criatura Não é alguém que a desconhece E essa narrativa aqui Um perguntou A narrativa desse homem O encontro entre dois Acontece Parece que esse homem Já sabia quem ele era Porque aqui não Aqui não tem nada Que demonstre medo Ele treme de medo Mas ao mesmo tempo Aqui No caso aqui O texto fala que demonstre medo Mas Mas é um medo Tipo assim Eu já te conheço Eu sei quem você é E eu já te conheço É É meio estranho Porque ele sente medo Mas ao mesmo tempo Ele pensa que ele conhece a criatura Não é que O texto não mostra O cara Mesmo com medo Não mostra o cara Muito apavorado Mas se entende Sua situação Ele tá com medo da criatura Então ao mesmo tempo Que aparece uma situação Inusitada Nova Parece que o cara já conhece Então fica meio que Essa brecha Na interpretação Beleza E é isso Espero que vocês tenham gostado E até a próxima vez Valeuzão Ah Antes de encerrar Desculpa se o áudio Ou a imagem Tá Tá ruim Alguma coisa ruim É que eu Eu não sei Necessariamente Se dá muito Permanente a configuração Dessa Na gravação Eu vou até tentar ver isso Mas me desculpa Se eu tive alguma coisa ruim Não é proposital Aqui pra mim Parece super de boa Mas quando eu carreguei Um vídeo aqui Já Eu vi que a imagem Saiu toda É Sem qualidade Com uma qualidade bem baixa Então me desculpem Que a gente só tem acontecido Mas Espero que Dei pra vocês aproveitar Bastante essa história Porque é uma história Que por mais seja bizarra É maneira E ao mesmo tempo Mostra ainda Mais na nossa cultura É sério Não sei nem se tem como Acabar com isso aqui Porque cada dia a mais A gente descobre outra coisa Então É complicado Beleza galera É isso E até mais